Gente, bora, continuar, um assassins Creed Mirage, nossa, tô no meio do deserto, tem um, parece uma mão, velho Dunas de arcafufu, arca, arcufu, arcufu, mano, eu não tô, eu não sei, mano, eu não sei ler mais, velho Desculpa aí, não consigo mais ler as coisas, com a palavra que eu tô acostumado já é, né, não vou nem tentar ler isso aí Sei que isso aqui deve ser famoso, não, nunca vi, acho que não deve existir mais, né, hoje em dia Tá porra Aí vai saber como que eu vou subir nesse treco Nossa, pior que tem coisa pra baixo Vai ter alguma missão pra cá? Não, meu Deus, quer morrer, velho Nossa, tem cara lá embaixo Pera aí, mas vamos tentar colocar o ponto de gagem rápido aqui É, deve ter alguma coisa lá, mano, esquisita Cara, como que eu subo lá, velho? Preciso da sua ajuda, amigo Nossa, isso aqui vai ser difícil, hein Não é por dentro não, né Isso aí lá, né, vai que... Será que tem várias camadinhas aqui que parece que dá pra subir de boa, mas não sei por onde começar, velho Será que é nessas partes brancas aqui, ó Será que é nessas partes brancas aqui, ó Hum, hum Tem um pouco mais... Tipo assim, não escala em qualquer coisa mesmo, né, agora Não é tão simples, mas acho que ainda é de boa Tem que descobrir Mano O Uncharted de novo, né, velho Vai ser top, ó Acho que aqui já dá pra ir, né Pô, vocês viram lá que o modo facção e o multiplayer do Tlou Tlou 2 tá parado agora, velho Meu Deus Nunca vamos ter esse jogo Nossa, o que eu vi de gente totalmente ignorante, cara Falando sobre isso dá até uma tristeza Pô, eu acho que o Gold ia mandar uma dessa aí Vou até parar o que eu ia falar, velho Aí, ó, da hora Porra, mano O que eu vi de gente falando Ah, ainda bem Ninguém joga essa porra Não sei o que Tem que focar no single player Mano, pelo amor de Deus, velho Gente Vocês não tem noção, velho O que estão falando Vocês estão ligados que eu não sou mais fã de jogos multiplayer de tiro, né Mas o único que eu gosto mesmo O mais top de todos foi do Tlou 1, velho É muito legal, velho Que o multiplayer é da hora mesmo Da hora mesmo, velho E, cara, tem muita gente que joga, velho Se você entrar lá agora Você vai encontrar partida rápido, velho Ah, mano, eu não resisto Ah, mano, olha essa mira Fica puxando Porcaria Nossa, tem que tirar assistência de mira, né O bagulho gruda de um jeito ali, velho Ah, cara Eu não sei Mas o destruidor tá somente com ele Não sei Você tem que me ajudando aqui? Ah 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 Se você jogasse com a gente Um trollzinho Essa linha privada lá Que a gente fazia o lobbyzinho Eu tenho certeza absoluta que você ia curtir É que jogar sozinho talvez seja paia, né? Mas, mano É muito da hora, velho Muito da hora Tipo, era a galera que nem Tinha galera que jogava, era viciada em multiplayer De vários jogos, galera que não jogava multiplayer De nada, tudo reunido lá Tá ligado? Jogando, closing Ele é um multiplayer diferenciado, velho Achei de bicho aqui, velho Cadê a faquinha? Nem apareceu o botão Eu saí apertando Que nem doido aqui E aí, Ralf? Perdeu o primeiro assassinato Dos ancião lá Só, por enquanto Consegui cargar isso aqui Ainda não tem as flechas explosivas, né? Ah, é Mas aí o modo É o modo E isso é legal Mais um jogo Só disso Ah, mas seria um jogo de Acho que era de graça, né? Faxões Eu acho que podia sair no 2, né? Junto com o Tulo 2, mas Mas acho que pra não atrasar o O Tulo lá Que é o principal É o single player mesmo Eles iam fazer a parte, né? Mas aí cagaram no pau, né? Acho que a culpa é da Band, mano A Band foi lá e falou Esse jogo aí Vocês não vão conseguir Monetizar direito Desse jeito, não Aí Acho que deve ter que cagar, né? Foram repensar tudo lá E aí Foda essa porra Então É, é Então, acho que como ele ia estar Fora do Tulo 2 lá Aí ia Poder ser de graça, né? Pra galera E pá Monetizar em outras paradinhas Pessoal não ia precisar Comprar o Tulo 2 Cara, pior que cagar Sem usar, velho Eu Tava muito na guarda Isso aí Voltar a fazer livezinha De algum jogo multiplayer Achei que ia dar pra aparecer ali Eita, pô Acho que esse aqui é Bravo O cara dando flechada Queimar roupa Achei queimar Droga Caralho, atira, porra Nossa, a câmera na faquinha fica muito esquisita, velho Na moral Acho que tem um... Tá puxando um assiste fudido de pesado e... Você tenta mirar e... Nossa, aí caga tudo Nossa, quanto tesouro aqui, velho Rapaz Miranha dia 20 vai ter? Cara, não sei se no dia 20 mesmo, né? Vamos ver Eu acho que... Talvez eu não receba, né? Apesar de... Dessa vez Os caras mandarem e-mail assim Ah, entrando em contato, queremos novos nomes Pra nossa lista, não sei o que Pra dar mais oportunidade pra outras pessoas, né? Mas... No fim, a galera já recebeu miranha aí já faz... Sei lá, quase duas semanas já Mas não sei, né? Vamos ver se tá nessa... Na segunda leva, terceira leva aí Aí se não, tem que comprar e aí... Já não sei A eliminação... A eliminação corpo a corpo de inimigos envenenados Cria uma nuvem tóxica Que causa dano a oponentes próximos É, mas nem tô com o bagulho lá de veneno Ai, ai Opa, ia ir pro dizinho Ah, tá da horinha, tá da horinha A pior que eu nem manjo mais do dash, não Eu só joguei um começo lá do 2 Não faço nem ideia depois de como ficou, viu? Ah, tá da horinha Fizemos uma rapa aqui, hein? Mas enfim, mas do Tlow lá A galera achando que, porra, ninguém ligava com o multiplayer do Tlow, velho Resumindo, né? Aí, tipo, porra Mas aí eu vi lá os comentários, a galera falou Oxe, como assim joga até hoje? Um monte de gente Eu até jogaria, mas aí depois Pagar a plus só pra jogar um jogo, tá ligado? E aí, tipo, eu jogava com galera, velho Ninguém mais tá disposto a ficar pagando a plus Ainda mais agora, ficou mais caro, né? Aí, fudeu, tá ligado? Aí fudeu de vez Sobre Diablo 4, endgame é ruim mesmo? Cara Pior que eu não me interessei muito Eu até joguei um pouquinho em off Mas aí a galera nem animou De jogar um copinho dele também Acho que o do Diablo 3 É que o Diablo 3 pra mim foi muito novidade Também, né? Então, sei lá Mas o do Diablo 4 não deu muita vontade não, mano Será que é o melhor Esse aqui, velho? Será que esse bagulho de diminuir o tempo? Ou de desacelerar o tempo É muito top, né, velho? Ah, vou ter que ir lá É um ferreiro mesmo Mas esse negócio de pagar Pra jogar online é muito triste mesmo, velho Por isso que Minha preferência hoje é sempre pegar Pra jogar multiplayer PC, né, velho? Pra galera e tal Não precisa ficar pagando nada Acho que eu já vou sincronizar o outro ali também, velho Questão de gameplay Assassin's Creed Não tem como mudar muita coisa Ué Mudou pra caralho, velho Partiu do Orange lá Tanto que teve um mal A galera ficou pistola Aí agora esse aqui Tá mais parecido com os antigos Tá tão RPGzão Tá diferente Isso aqui Em relação ao Orange O Odyssey e o Valhalla Mandaram bem na soundtrack, né Caminhar no deserto O que que tá pegando ali? Ao pular Caralho, será que são inimigos, velho? Ai, ai Aí é foda Não pensem, respirem Encontrem o ritmo Pode deixar Opa Ninguém vai me parar Oxe Cara, eu não apertei triângulo uma vez, né Isso aqui, velho Vê se eu lembro É, eu prefiro já É quando aparece pra atacar ali Quando ele tá morrendo, né Tinha um baú Interessante É, vamos continuar a nossa jornadinha aqui Pior que eu também Sou dessa aí, cara O Orange e o Odyssey Nossa, o Odyssey Eu, cara Eu gostei demais Aqui o jogo Meu Deus E eu nem sei dizer porquê, tá ligado Príncipe O Orange e o Odyssey Eu curti O Valhalla terminou na força do Odyssey Cara Tipo isso, tá ligado Eu também Já tava, eu não estou mais suportando isso Ai, ai Acho que a opção tinha que ser investigada por tortura aí, velho Pelo amor de Deus Esse oasis é uma miragem? Por enquanto, esse Assassin's Creed aqui tá legal Mas O começo do Valhalla também tá Então, né Então, né Voltaria indisponível Eita, porra Meu Deus Foi de todos Atrás de todos os artefatos Caraca Bora pro objetivo Agora vai tá meio longe Vai ser um rolezinho É, tem uma roupa ali Que eu acho que é baseada no Prince of Persia Mas eu não lembro como que é a roupa do Prince of Persia Aí tem a arma da areia do tempo Não sei o que do tempo Tem como mostrar os trajes da loja? Ah, velho Eu não queria ir lá não Porque Vai ficar coçando Mas eu tô usando Eu não vou comprar mesmo Ô, caralho Pera, tem que segurar aqui, mano Ah, tá Aí, ó Pacote deluxe, né Era isso aqui? A roupa do Prince of Persia? Eu não gostei disso aqui, velho Muito pelado Ó, vista-se como um príncipe Jogue com as areias do tempo Pra transformar o mundo de Bagdad Olha aí Cadê? Porra, mano Olha aí, ó Esse aqui é o do Valhalla, né? Aí, figurino do Altair É, por enquanto acho que é só isso Ah, mas dá pra pegar na Obi Connect isso aqui? De grátis? Ou não liberou a loja ainda? Acho que talvez não tenha liberado a loja A loja mesmo, né? O jogo vai lançar daqui 15 minutos, né? Eu acho que Aqueles ali Eu acho que dá pra pegar com os pontos da Obi Connect, né? É quadrado? É que eu lembro que teve um Assassin's Creed Que a loja não tava disponível Antes do lançamento Cadê? Quadrado Oxi Mais jogo Não, não tem nada, não E aqui é da... Ah, eu não sei Entrar na Playstation Plus Não, né? Esse aqui, ó Quadrado é pra ir pra Obi Connect Acho que pra pegar lá, né? Na Obi Connect Gastar os pontinhos lá Ih, rapaz Aí fiz merda Aqui, ó Acho que aqui... Nossa, eu tenho... É que tipo, teve um... Eu troquei de conta, velho Aí tinha uma conta cheia de ponto lá, velho Aí eu me lasquei, velho Não tenho ponto pra recuperar, não Eu gastei Teve um aqui, eu gastei Acho que foi no Odyssey, cara Eu gastei pra caramba esses trecos aí, velho Cara, acho que bugou meu jogo, velho Travou Merda Opa, voltou, voltou Nossa, já ia fechar o jogo já Já ia fechar o jogo, velho Meu Deus Cara, esse deserto tá bonito, né, velho Ué? É, peraí que querendo travar meu jogo Então, a loja, eu não sei se... Pra ver o... Que eles vão vender de fato, né? Mas falaram que não ia ter ou que ia ter? Não sei Acho que vai ter, né? Tem até loja ali Olha, essa parte tá bem bonita Iluminação, tudo, né? Valhalla tinha umas partes bonitas demais, né, velho Nossa Senhora O Odyssey também, né? O Odyssey era muito por causa da arquitetura também, né? E aí E aí Eu lutei com esses cabeludos bálidos Não matei um barco Virosa Ah! Mãez Que vai? E aí Manda Lá J Productal F Position Cooo Basta Vem Tem piloto automático no cavalo. E o Cyberpunk não tem, velho. Coisas da vida, né? Tão triste que no Cyberpunk não tem, velho. Como que no Cyberpunk não tem, velho? No The Witch é tristinha, velho. Eu fico indignado, mano. E no Starfield? No Starfield nem um veículo tem, mano. Caralho, não consigo sair. Bom, porque pelo menos eu esqueci de pegar um negócio aqui. Não quer ir pra lá? Outro lado? Será que eu vou ter que ir por dentro, mano? Ah. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VAMOS VER NÃO MANO QUE LOUCURA O BAGULH FICA LERDO AQUI MANO MEU DEUS NÃO TEM MEMÓRIA RAM Gerenciamento Gerenciamento de conta Eu não sei se vai aparecer alguma coisa Ai gente não sei onde desativa aquela bosta Mas Opa Mais uma hora acho que vai Descobre Tem que pesquisar no Na internet depois Ai carai Mais uma Atividade pra mim é Obtenho a misteriosa levada para dentro Fora de Bagdad por membros da elite da alma Explore o mundo para encontrar todos e revelar seus segredos Ah então é um negócio Secreto Ó Agora fiquei curioso Que bom te ver Bem vindo senhor Pena que eu não posso dizer o mesmo Já pensou cara O que você tem aí hoje? Por favor dá uma olhada Nunca economize na proteção Inimigos ouvem 75% menos Durante o conflito assim pode sobreviver a um golpe fatal Desacelerar o tempo por 4 segundos Pô isso aqui é mó top né mano Traje de areia velho Reduz o impacto de ações ilegais Contra... Isso aqui é pra poder tacar o teonho Cara isso aqui parece ser muito roubadinho né Mas é tão feio Eu vou melhorar ele Obrigado Quando sei lá Deixa eu pegar É bonito é mano Não desrespeito para fora aí velho Nada melhor do que investir em defesa Ó Mas esse aqui ó Pra assassinato Esse aqui ó Ah não tem o... O pergaminho lá né Só tinha desse Achou o que precisava? Hum... Acho que sim Valeu Vejo você mais tarde Até mais então Ficar que nem o Clayton lá né mano Muito prazer É muito bom te ver Eu não esperava essa vozinha Vamos ver o que tem aí Tem bastante coisa nova Garanto Uma melhoria sutil Mas admirável É matar inimigo Enquanto você estava desacelerando Você comprava 20% de vida É isso aí não muda né Só melhora lá o dano né Muito bom A letalidade sempre pode ser melhorada Acho que não dá Vai ser só isso? Eu preciso partir Se cuida Pra um humilde camponês né Ter espada já no level máximo ali Quer dizer Aparentemente né Bom né Vem Vem Roubou nada Que lá fazia parte ó Do bagulho aqui Pelo jeito Um asa ao norte das dunas Coisas de ah não sei o que Não era esse aqui não? É eu coloquei lá o bagulho pra... Ué Deixa eu ver Deixa eu ver agora Pra poupar tempo lá Do... Negócio guiado Objetivo não guiado Não sei se eu entendi Não sei se eu entendi Fica ao norte das dunas de... Nananã É não aparece não Vou ter que ir lá mesmo Onde que é esse lugar aí velho? Bom mencionou um oasis né Não sei se é aqui Cadê? Eu queria ver o nome que tá falando ali velho No fim Me lasquei Será que não é pra cá não gente? Só aparece se você desbloquear o... O mapa do local É que... Mais pro norte não parece que tem mais coisa velho? Será que tem? Bang on ball Os crônios Ah o jogo das bolas Cara... É amanhã? Não parece que tem muita coisa pra lá né? Mas de fato não... Não liberou nada né? Me empreste seus olhos Porra... Será que eu vou ter que ir lá? Literalmente lá assim Sem... Sem tá com marcação de objetivo velho Porra... Aí eu fico meio preocupado de ir lá e não sei lá tá ligado? Deixa eu ver os nomes que tem pra cá... Deixa eu ver os nomes que tem pra cá... Hum... 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 Bom... Eu estaria aqui ó... Norte seria mais pra cá né? Porque pra cá acho que não tem mais nada né? Bom... Vamos lá então né? Vamos lá então né? Que é um local secreto... Hum... Bom... Vou lá então gente... Deixa eu só marcar então... Qualquer... Sei lá... Marcar isso aqui... E bora... Alguém conseguiu abrir o jogo pela Ubisoft Plus? Carai... Sei lá... Eu não conheço ninguém aqui assim né? É que era pra liberar... Liberar agora né? É... É então... Eu tava perto do local mesmo... Ou... Chegou... É sério velho? É... Dá? Não sei também... Pior que eu acho que dá... Não... É sério velho? Cai que... Yes, será que bera? defending! Cabe... Norte... cadê eu matava bichinho aqui velho gatinho deve ser aqui o oasis que nihal falava tá a fica ao norte das dunas oas do norte tem umas dunas aqui né o cara será que não é o local que a gente já explorou não mano porra ia ser foda em calma aquário será que dá para libertar o aquário acho que não aquário ih carai carai bicho sapeca velho pô será que o local não é aquele lá longe né porque ó pior que pode ser né velho pior que acho que pode ser porque tipo assim é tá longe né mas o nome lá tá o que para o as do norte não tem esse nome a cara sei lá que perto bom a morte é para lá né deixa eu ver aqui um negocinho rapidão hum 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 acho que não tem nada não anotações mencionam oasis ao norte das dunas então é no oasis aqui né cara pô será que é aquele local que já passei vou voltar para o oasis aqui mas se bem que não chegue a entrar no local aqui né o que que é isso? o que que é isso? o que que é isso? a carta de algo precisamos de mais trabalhadores no campo sul para as suas escavações acho que os membros do Tarrabin já desenterraram os fragmentos tenho que ficar de olho neles vamos conseguir uma visão mais ampla rapaz tá na água o bagulho realmente esse bagulho é meio tosco né velho eu vou tirar de novo cadê? a persons do Tarrabin Tá aí, acho que agora Agora vai Rapaz, ele Vai aguentar Então tinha que vir aqui E achar o bilhete pra falar dessa parada aqui Onde será que leva? Não, não, não Eu tenho a impressão que eu tô só voltando, gente Tô seguindo, querendo seguir a escadinha ali Tô voltando não, né? Eu não vi pra que lado eu tava indo, velho Se era norte, sul, leste, oeste Acho que não, né? Tô, tô voltando Droga Tá, tamo indo pro leste, então Ai, ai Dei a volta lá de baixo Ixi, mandaram o MDS do Zaza Ai, meu filho, sobe logo Opa, pera Acho que eu não preciso descer, não Por cima Beleza, tá ligado, né? Grande MDS Eita Que magia é essa? Será que existe uma maneira de diminuir isso? Como assim diminuir, velho? Ah, fragmento coloca aqui, velho Vou precisar de mais fragmentos como este Pronto aí, pra que servem os fragmentos, gente? Pra liberar coisas Bom Então, lascou, né? Porque Já era Não tenho, né? Ah, o que que a gente faz agora? Ah, os bagulho que tá Que ficar revelado mesmo Os negócios, né? Eu volto pra lá, então? Pra gente continuar a parada? Caralho, será que eu vou ter que ir atrás dos fragmentos, velho? Ah, tem aqui pra informar o Roussin Que aqui é o, tipo, continuar a mesma história, né? Então eu vou ter que ir achando fragmento por aí Ah, isso aqui, tipo Vai ser meio que em paralelo, né? O que a gente tá fazendo Tá de boa, então Bom Mas agora descobrimos, então Debaixo do oásis ali Vai ter o negócio dos fragmentos, né? Não tá de boa, né? Vambora, então 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Vambora Caralho Vambora, então Você taca nos caras Vambora, então Vambora, então Tá um pouquinho Vambora, então Interessante, né? Vambora, então Vambora, então Estão trabalhando Estão trabalhando Vambora, então 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 Você sabe, vou matar Vambora, então 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 Achei que ia ser mais Tretinha Não, vagabundo Pra frente, mano Ih, rapaz Se eu for ali, aquele ali vai me ver, né Pô, mas que merda, hein Será que eu consigo pular pro outro lado, mano? Não é Sei lá, por algum motivo achei que ele ia prender ali O velho Só tomou uma pedrada, né, véi E foi a mimir Só dá pra virar um gato ali, véi Um tralique no Balduz Caralho, mano Moço gigante Não tem nada pra gente subir Tô preso aqui pra sempre Vou ter que ir pro outro lado e depois tentar de volta, né, véi Vamos lá É, então, esse jogo aqui não é tão amigável pro Pacur de qualquer jeito, não, véi Que nos outros assassinos mais modernos aí, ser grudável em qualquer coisa, né, véi É, 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 mas eu era doido Aqui, ó, porra Ó, será que Ó, aquela bandeira aí devia, né Fala aí Porra, vamos ver Não Caraca, véi Antes, caramba, mano Tacava na parede e já era, véi Cara, sabe o que é legal? Que eu já tô perto do objetivo aqui, véi Ai, ai, foda, né Acho melhor a gente já, na verdade, podia ter, ah, não registra, qual foi desse lado que eu fiz? Nossa, tá mal longe, na verdade Aí tem um Cara, quando a gente encontrar um fragmento aí de um jeito mais fácil aí É nóis É melhor agir com descrição Blaster, mano Pra tirar lá a polícia da cola, né, véi O que você está vendo? Isso aqui que eu quero ver Isso aqui é pra Fazer os craftinhos lá, né Pra melhorar as coisas, não é? Ou não Ah, não, enigma Cada enigma, contém o mapa O piso está apontando pra um local Solicione o enigma E vá para o local indicado Para obter nossos talismãs e tinturas Ah, tá A gente dá uma olhada Estranho, ele não vai querer ir naquele, né Consegui pra cima Consegui pro lado Eu acho Nossa, ele grudou nele Aquele ali está bem discretinho, né, véi Caraca Ele alcança isso aqui Eu achei que ele não ia alcançar, tá É, vamos ter que acostumar aí com o Pacuzinho, véi Onde eu acho que ele vai, não vai E por aí vai Ah, é Ah, é Pior, né Nossa, o parco do Unity era bem legal, cara Ó, acho que ainda Aconteceu umas coisas tortas lá, mas Era bem legal, véi Opa, carinho Vai tirar um Joninho Vai fazer live, vagabundo É um trabalho fácil O que você está vendo Pode se mandar daqui Ouve o espelho valioso guardado em uma casa de banho A casa de banho Tá bem guardado, parece, né Podia ter olhado antes, né, gente Ah, vou matar você, vai É, o espelho está com alguém, véi Não mate ninguém Agora que eu vi ele As chaves estão com ele Calma, gente, tá tudo bem Tá tudo bem, tá tudo bem Eu confundi ali, ó Não mate alguém Eu, o que, matar todo mundo Será que o gameplay está bem gostosinho, véi Está bem legalzinho Entendi, esse aqui está com a chave, não o espelho Peguei a chave Ih, ó que apareceu Eu deveria comparecer a mais festas Ô, caralho Ah, esse é só um, véi Ah, esse é só um, véi Não deixem ele desaparecer Alguém detém o matador Frau Dá pra acreditar E eu achando que os oficiais eram mais disciplinados É o contrário ao meu ver Quanto mais graúdo, mais corrupto Meu Deus do céu Mataram na fim da manhã É um homicida Peguem ele É um homicida Tá embaixo Não chego ali, véi Tá, achei Larga essa bosta Larga Obicida Socorro Alarme Obicida Taban Preciso fugir Pedindo ajuda Não Não vai atravessar isso Ih Tô sem faquinha, véi Ih, rapaz Isso não é bom Isso não é bom Vamos matar esse cara Tem que atacar por trás agora só, véi Ixi, tem mais uma galera ali Acho que eu podia ter ficado na boa agora, né Pra terminar logo Sem vigor Olhei, olhei Olhei Entrar Mentira Calma aí, peladão, cun Vai ficar tudo bem, véi Ai, ai Pragmito Os caras não conseguem entrar, gente Nem fudendo Tá, cadê o espelho, véi Eu vou conhecer a ira de Deus Belo trabalho Mas não tenho tempo para a contemplação Mas não tenho tempo para a contemplação Ih, vai vir um cara chato, né Pra ser admitido Mataram 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 Fragmento Aquela pessoa para se suspeita Preciso investigar Será que vai vir aqui? Tem dois guardas ali, ó Uhum, uhum, uhum Olha lá, olha lá Tá vindo Parece aqueles bichos lá Do Lies of P Do Do Souls, né Fica pendurado na ponte assim, ó Esperando você passar Ah, achei que ia vir o Segundo ataque lá Este fragmento me aproxima mais ainda De descobrir os mistérios da câmara Mas já dá para a gente pegar, né Um das paradas lá, né As coisas que chamam de arte hoje em dia Ah, você não viu nada, cara Picpocket ali, ó Pipoquinho E aí, rapaz Deu ruim esse Depois a gente pega ele Ai, caralho Ó, nem roubar mais de boa Hoje em dia, véi Aqui é o ponto de entrega Espero que a pessoa certa encontre Caralho, o cara vai subir ali, mano Para investigar Pelo menos os caras investigam mesmo Eita, tem mais de um Caraca, véi Olha Aí é foda Aí é foda Bom, vamos lá, né Voltar para o nosso objetivo Depois eu Rouba esse manito aí, véi É melhor ele esconder nas sombras Caralho, mataram uma galera aqui Quem será que foi? Ai, ai Deixa eu gastar uns pontinhos aqui De habilidade O que que é isso aqui? Vou desbloquear um novo espaço Para uma ferramenta Ó Pô, mas é pior que tem esse aqui, né Capacidade de foco Esse negócio do foco Eu achei legal, véi Então é aqui que libera, né Que aí daria para a gente pegar Qual lá? O bomba de fumaça Ou o bagulho para fazer barulho Não sei Mas eu vou pegar mais foco KKK Chegamos a uma nova sede Ah, vejo que nossa nova sede de Abacia É bem protegida por um Rafi Que alerta e ativo Ah, sim Você me assustou Eu só estava lendo um pouco de poesia Oh, de quem? Da poeta da corte Saidat Arib As palavras dela são como O canto dos pássaros do paraíso Ah, sim Já li o trabalho dela Minha amiga Nihau e eu Costumávamos entrar na Casa da Sabedoria Quando éramos jovens Passávamos horas Lendo sobre deuses e jeans Sempre gostei desse lugar A Casa da Sabedoria Não é mais o que já foi um dia Hum O nosso amigo Arma Ibn Musa Não está lá Pelo que me lembro Ele foi para a oficina Foi Eu enviei uma mensagem para ele Vir ajudar a organizar essa sede Mas ele nunca respondeu Meus espiões não conseguiram Entrar em contato com ele Uma semana se passou E não conseguimos encontrá-lo Então Um dos famosos Banu Musa Sumiu da Casa da Sabedoria Isso mesmo Vá até lá E descubra o que aconteceu com ele Farei isso Eu vi que o quadro está com novos contratos Pickpocket Ah, esse aqui ganha roupa Vem essa corrida Hum Bom, vamos pegar aqui, né Olha, tem lá Não mate Não deixa que te vejam Essas paradas aí, né Vem Cadê esse aí? Esse de... Para ganhar roupinha Interessante, hein Concubina Os começantes suspeito que haja um traidor entre eles Para ajudar a capturá-lo Entregue as moedas marcadas ao representante dos mercadores Pedido do contratante Vem essa corrida Aí vai ganhar mais treco ali É que coisa, vem Tá, vamos lá Eu vi a cordinha depois Opa, fragmento, fragmento, fragmento Na verdade, podia ir lá já pegar o fragmento, né Resgatar um negócio, né, gente O membro de Tarrabim está perto É, na frente todo mundo mesmo Isso aí, matei mesmo Matei mesmo Chora, chora Ah, porra Emicida, é isso Ai, ai, ai Matei mesmo Opa Não queria interagir com isso aqui, velho Acabei roubando o cara sem querer, velho Tá, o pickpocket aqui Esse aqui é mais dificinho Mas que porra Mentira É mentira É mentira Puta merda Eu preciso me levar disso Caralho, não tô mais acertando o bagulho, velho Ai, ai Ué, sumiu o objetivo, velho Encontre-se com o contato Cidadão Curta sempre gostaria de lindrar a todos Que os limites de preço sobre produtos aplicáveis São monitorados de pé Ué Na cagada, sério? Ué Eu deixei cair Ué Ah, não Tenho um lacrão aqui Por favor, me ajudem Ué Hum Não é você Será que eu tô meio que suspeito aqui? O que você está vendo, amigo? Ué, então, né Cidadãos de Bagdad Nossos eruditos nos alertaram Que os sinais apontam para inundações Nas margens do Rio Tigre Nesta temporada de chuvas Prote... Eu não sei se é porque eu tô sendo um pouco Assim Mais ou menos procurado, né Mas isso aí Eu acho que nem consigo tirar com aquele mano Só tem que esperar, né Cidadãos de Bagdad Os rebeldes foram derrotados novamente É lá Olha lá Contra aqueles que negam a sua autoridade Será que é um bug, gente? Aí é foda, né Ah, aí, ó Pronto É curioso este local de encontro Está com as moedas marcadas? Estão esperando por você no portão de Damasco O quê? É algum tipo de truque? Truque não É uma corrida Eu sou mais rápido do que você e a sua reputação Nos vemos no portão Droga Droga Não dá pra dar viagem rápida Ai, ai, ai Preciso pegar as moedas no portão de Damasco Antes que alguém pegue Aí fodeu, hein, gente Ainda estou apanhando um pouquinho no parkour Eu vou, a princípio, seguindo ele, tá ligado? Vai, mano Corre Desgraça Tá, o objetivo está logo ali, gente Ah, eu tenho que acertar essa tirolesa, velho Vai Não dá pra derrubar ele, não? Caralho, eu estou correndo, mano Porque às vezes parece que eu não estou correndo, velho Vagabundo Ganhou de mim Hoje você conquistou uma bela vitória Deixei de ganhar, pô Mas não deixe subir a cabeça Minha cabeça está ótima Mas e o seu orgulho ferido? Cadar puta Espero que isso não te impeça de aceitar uma revanche Estou com as moedas Agora preciso entregá-las depressa Ah, dá pra dar uma viagem rápido aqui do lado do negócio Vamos ver Ai, ai, ai Eu agradeço o serviço Mas está atrasado Seja mais rápido da próxima vez, por favor O maluco aparece com a roupa furada depois, velho Vai achar ruim, velho Vagabundo Vagabundo Mas isso aqui não é a mesma coisa que Ah, durante assassinatos Isso aqui é ao se movimentar Pô, mas Negócio dos trecos ali Faz menos barulho Não pode isso Ao se movimentar Lâmina silenciosa Som do silêncio E aí, o que vocês acharam, gente? Ganhou um talismã novo Acho que isso aqui é só decoração mesmo, né? É o jeito É Opa, e aí? Ó, o Geraldão de Lívia Pô, tem um canal no YouTube lá, velho E, ó, por coincidência Teve série do The Witcher 3 lá também Não sei, né? Será? Esse é o novo Prince of Persia? Exato Opa Fragmento Cara, acho que vou lá trocar um dos fragmentos Pra ver qual é que é Opa, puta, porra Ah, tá Ai, ai Foda Ó, o Kawan Souza Obrigado aí por estar se rindo Nossa, 1918 Tá, velho, hein? Ainda é mais jovem que o Zaza Tá que pra ir lá Tem que dar um mergulho toda vez, é? Olha, vou te falar, hein Que eu acho que eu só vou mergulhar essa Pegar uma vez, depois juntar Parei, e aí? Ai, sem munição Tem que recuperar, velho Ih, caralho Fodeu O cara correndo atrás de mim Esse fode aí é trouxa Quem vocês acham que ganha, gente? Vai virar comida de minhoca Ih, rapaz A casa caiu pra mim, gente O cara se lascou ali, velho É o seu fim É Boa Eu acho que eles não estão Tancando um bichinho Ai, vou sair vazado aqui, velho E aí E aí Essa roupa aqui parece ser muito mais barulhenta Que a outra e é mais silenciosa Ai, ai, ai Então o combate tá da hora, Geraldão Bom, pelo menos eu acho legal, né Aquele ali é dois, aquele é três Vamos nesse Excelente, os fragmentos funcionaram Será que devo usar mais? Ah, aquela ali é a ataca Peguei espada Vamos ver, né Reduz a vida máxima em 50% Mas aumenta em 50% o dano infligido Nossa, já vem no três já, né Esse aqui tá com dano de 72 Esse aqui, aí aumenta 50% É, ainda fica mais alto que esse aqui, né A gente vai tomar muito mais dano A gente pode testar A espada é bonita, velho Né Olha lá Não poderá testar, mas acho que não vale muito a pena, não Será que pra falar com ela aqui tem que pegar todos, eu acho, né Pra completar o dela aqui Peraí Isso aqui investiga o escritório do Amado na Casa da Sabedoria Esse jogo dá pra comprar na Steam O quê? O EA Sport? Ah, boa pergunta Sabe que eu não sei Ah, droga Não vim nesse aqui Não sincronizei esse, mano Aquilo ali, acho que é ponto de habilidade, né Ah, o Assassin's Creed Mirage? Se dá pra comprar na Steam Cara, boa pergunta, velho Será que eu não sei? Eu acho que dá O PSOL está vendendo todos na Steam também, né Apesar de dar o play lá Nossa, olha o Life lá Nossa, ficou muito pequeno, velho Não sei não se isso vai dar bom, hein Não achou? Nice Eita Será que eles colocam depois de um tempo? Ele colocou um pontinho Acho que eu não faço nada aqui, né Ah, não Se bem que tem Ah, não É tudo dois pontos Fazer a secundária lá, velho Isso aqui é legal Segurar ele dois Vai travar a mira no inimigo Quando ele te detectar Dando a você a oportunidade de matá-lo E continuar sem se detectar Caraca, isso aqui é muito bom Isso é bom Ah, para mim essa roupa está muito barulho Ah, para mim essa roupa está muito barulho Vamos ajustar a câmera para ficar um pouquinho mais longe Acho que não Talvez no PCD Alguém não foi sábio o suficiente, né Deixou o fogão ligado Oh Acalmem-se O incêndio foi pequeno E já foi contido Alá jogou sua ira sobre nós A maioria dos livros está a salvo E o perigo já passou Senhor Como o incêndio começou? Senhor? Fazio farrinho está velho Velho como a casa da sabedoria que ele controla Perdoe-me, Ustadi Acho que me precipitei Posso ajudar? Não O fogo foi extinto pelas brigadas dos mestres da água O que aconteceu? Quem começou esses incêndios? Vagabundos, eu acho Inimigos do califado, para ser mais exato Que tipos de livros eles queimaram? Hum, ainda é muito cedo para dizer Talvez o cuidador de livros saiba Estou procurando o Armad Ibn Musa Ah, sim Ele tem uma oficina aqui Mas não tenho falado com ele ultimamente Que a paz esteja com você, senhor Eu já vou Ainda preciso encontrar o Armad Ibn Musa Mas eu também devia falar com o cuidador de livros Ó, abriu aqui vários agora, hein? Saudações, Yahan Se me permite perguntar Onde está o erudito Armad Ibn Musa? Ah, sim O mais ousado dos Banu Musa A oficina dele fica logo atrás de mim Obrigado, Yahan Ó, aqui apareceu Nihal O que você tem aí, ladrazinha? Um livro Consegui salvar pelo menos um no incêndio Se descobrirem que você roubou Vão cortar um dedo Não, espera Vão cortar a mão toda Não é engraçado Então não ri Tudo bem Você está daquele jeito E eu tenho coisas a fazer Nada que seja da sua conta Ah, segredo dos ocultos O que vou fazer dessa vez? Esfaquear? Roubar? Esfaquear e roubar? Essa é a sua especialidade, Nihal Um dedo não quer dizer que perdeu o jeito Todas essas ferramentas e livros Parece que é a sala de Armad Mas onde ele está? Ué, não dá pra empurrar não? Será? Tá, puxar só vai até aqui, né? É que ele passa no meio, top Ah, não, dá pra ir Ah, é nóis Parece que a Armad está trabalhando em algo novo Mas o que? A carta diz que esses livros são para Armad Outro livro de poesia de Arib Tabidi adoraria lê-lo Armad sempre assina seu trabalho Com certeza foi ele quem fez isso Tem uma galerinha do mal em cima da gente aqui, né, velho? Ferramentas de medida Como as que meu pai tinha Mas essas são de Armad Diagramas, ferramentas e outras peculiaridades Com certeza é a oficina de Armad Mas onde ele está? Com licença? Eu posso ajudar? Estou procurando a Armad Ibn Musa Você sabe onde posso encontrá-lo? Acho que eu posso ajudar Vem comigo Ele não vai me levar para uma armadilha não, né? Só para saber Caralho? Uma amiga e eu Vinhamos para cá Quando éramos crianças Aprendemos a ler sozinhos Na sua biblioteca Todos os jovens Deviam seguir o seu exemplo Os cuidadores Que nos perseguiam Todo dia Não achavam o mesmo Só estavam fazendo o trabalho E o que você estudou Na Casa da Sabedoria? Eu amava poesia E histórias de anões Minha amiga Preferia deuses pagãos E magia sombria Que interessante E você seguiu sua paixão da juventude E virou um erudito? Quando o mundo está esperando A porta fechou sozinha Pode-se dizer Que sou um homem Em uma missão Ah Bom E a sua amiga? Não Não Ela Ainda está procurando Alguma coisa Embora eu não saiba Qual o que é Que pena Com esse monte de equipamento Estou me sentindo Já estamos chegando Guarda Socorro Estou me atacando Sabia que era a trap Véi Ah Vou tacar dado O pezinho dele Caralho gente Pagou ele do life Lá Acho que não vai dar bom Não Você não vai sobreviver Essa eu já vi O problema aqui Estou sem paquinha Para tacar no pé dele Tem que recuperar Acho que não vai dar muito certo Com essa espada aqui não Limitando nosso life Ai 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 Ah doido Um pouquinho mais de dano De novo Acabou o vigor Vem Ah ele dá ataque Dá para dar perna É raro né Ô cacete Meu Deus Vou morrer O cara está só pó Ufa Nossa foi por pouco Cadê aquele safado lá Nossa Que maluco desgraçado Ai 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 Você me atraiu para uma armadilha Eu devia acabar com você Não mato o pobre Hamid Então me diga Onde está Atmat Ibn Musa Por favor senhor Eu não sei onde ele está É sério Eu realmente não sei Então por que me atraiu para uma emboscada Ele Ele me obrigou Quem é ele Com certeza não é Armad Eu não sei o nome dele Ele sempre usa uma máscara E o que esse homem Mascarado quer Ele quer que eu afaste Todo mundo do campo de escavação Na casa da sabedoria Senão Senão o que Ele vai machucar a minha cabeça Como fez com os outros Por favor Não mate o pobre Hamid Onde fica este campo de escavação No deserto Fora da cidade Aqui Eu vou desenhar um mapa para você Ficou com medinho hein O mapa deve me levar até a escavação Nossa eu preciso muito recuperar Faquinha velho Senão quando esses caras mais parrudos aí com a armadura Vai ser um saco Tem um mercador bem proximizinho aqui não Bom Vamos encontrar Mas gente Vou ficando por aqui Amanhã a gente continua Mais um pouquinho Nossa Se inscreve Lembrando que vai sair no Youtube também Tá Parte 1 e 2 Depois a gente continua então Sentar aqui Descansar Ah dá pra passar o tempo aqui Top Nossa Deu uma bugada ali Tá ok Dá pra passar o tempo aqui Top Top